Boa tarde, minhas amigas e meus amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria e satisfação que estamos novamente dando início a mais uma palestra pelo Grupo de Apoio Aulas da Vida, sempre com uma transmissão pelo SEAC Bauru. Trabalho este que se realiza todas as sextas-feiras a partir das 13 horas e 30 minutos. Portanto, neste mês de outubro, tendo como o tema central Kardec e o seu legado, traremos para os estudos e reflexões desta tarde o tema, a missão de Allan Kardec. Que Deus e o nosso querido Mestre Jesus possam então nos guardar e nos manter na sua infinita paz. Caríssimos amigos, amanhã, dia 3 de outubro do ano de 2020, para sermos mais exatos, 216 anos atrás, reencarnava na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, o Sr. Hippolyte Léon Denizar Rivail, nome este que recebeu de batismo na religião católica. Quando somente mais tarde, ao publicar a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, no ano de 1857, passaria então a ser chamado e assinar dali por diante pelo pseudônimo de Allan Kardec. Isto porque, durante uma reunião mediúnica na casa da família Baldin, em Paris, um espírito protetor chamado Zéfiro, manifestou-se dizendo que havia conhecido o professor Rivail numa existência anterior, no tempo dos druidas, quando viviam juntos na região da Gália. Apenas para título de informação, a Gália era uma antiga região francesa povoada pelos gauleses, que serviu como uma província do Império Romano. E segundo Zéfiro, na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 anos antes de Cristo, tinha sido ele um líder druida na sociedade celta, com o nome de Allan Kardec. Daí, a razão do cognome empregado que o tornaria brevemente o codificador do Espiritismo. Como o próprio Espírito Zéfiro revelara nesse dia da importante missão que lhe estava reservada, na qual, posteriormente, seria convocado pelo Espírito Verdade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, como que antecipando a tarefa dos grandes missionários, descrever afirmando. É como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas-novas. Importante também dizermos que o recurso deste pseudônimo adotado pelo professor Rivail tinha ainda uma outra vantagem, que era justamente de protegê-lo, e não ou expor a intolerância e a perseguição religiosa da época, que poderia, talvez, comprometer até mesmo a sua carreira editorial. A propósito do que tínhamos nos referido há pouco, sobre o Espírito Verdade, iremos encontrar no livro Obras Póstumas, numa das reuniões datadas em 12 de junho de 1856, através da médium de psicografia e psicofonia senhorita Arline Carlotti, que o senhor Rivail tinha o desejo de saber do Espírito Verdade o que ele pensava da missão que alguns espíritos haviam assinado, que haviam lhe conferido. O Espírito Verdade, então, deu a seguinte resposta, como nós vamos verificar neste slide. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de fazer malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E como o professor Rivail, ele não tinha ou não alimentava nenhum desejo, nenhum sentimento qualquer de presunção, a ponto mesmo de vangloriar-se da missão que o aguardava, como o codificador do espiritismo, dizia então estar disposto a servir de instrumento aos desígnios da providência. Mas, de contrapartida, o que queria o professor Rivail? Ele solicitava do Espírito-Verdade, como também dos bons espíritos, que não lhe faltasse a necessária assistência, no sentido de lhe ajudar e o amparar na árdua tarefa. Foi quando, então, o Espírito-Verdade tornou a dizer-lhe, nesta segunda imagem do slide, A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Aliás, essas recomendações do Espírito-Verdade nos levam agora a uma questão que se encontra em O Livro dos Espíritos, a de número 576, quando o codificador, então, perguntou aos imortais. Vamos lá ver, então. Os homens que têm uma missão importante a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Responderam os bons Espíritos. Algumas vezes, sim, mas frequentemente a desconhecem. Vindo sobre a terra, têm um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. De tradicional família francesa de magistrados e professores, o senhor Polite Leão Denizar Rivail era filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jean-Louis do Ramel. E, com 10 anos de idade, ele foi estudar na Suíça, na cidade de Iverdon, no Instituto Pestalozzi, dirigido pelo professor Johann Henrik Pestalozzi. E a escola era uma das mais respeitadas da época na Europa. E Rivail, então, tornou-se um dos discípulos mais eminentes de Pestalozzi e um dos maiores propagadores de seu sistema de educação, que teve grande influência na reforma do ensino na França como na Alemanha. No Instituto Pestalozzi, o professor Rivail ainda desenvolveu as ideias progressistas do positivismo, que eu colocaria mais tarde no hall dos mais célebres livre-pensadores que a humanidade já conheceu. E, após concluir os seus estudos em Iverdon, na Suíça, ele retornaria à França, agora bacharelado em letras e ciências. Como linguista notável que for, além do francês que falava corretamente, o professor Rivail dominava muito bem o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Com 18 anos, ele se revelou como pedagogo escrevendo seu primeiro livro em 1823, passando a lecionar matérias como química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Neste mesmo ano, tornara-se experiente magnetizador e membro da Sociedade de Magnetismo de Paris. Já no ano de 1931, o destino lhe reservava a felicidade de conhecer a senhora Amélie Gabriel Boudet, também professora e autora de livros, com quem se casaria em 6 de fevereiro de 1832. A senhora Amélie viria a se tornar, portanto, uma preciosa colaboradora para sua futura atuação missionária. seria de certa forma sobrasse o direito. Contudo, sua grande missão como codificador do Espiritismo estaria mesmo por iniciar a partir dos 50 anos de idade, quando, em 1854, o senhor Foutier, que era um magnetizador na qual ambos mantinham relações de estudos sobre o magnetismo, falou-lhe certa vez sobre os estranhos fenômenos das mesas girantes, que vinham sendo relatados pelos jornais da França. Mesas essas que se moviam e giravam sem a intervenção de ninguém. Era uma coisa estranha, né, na época? E, em princípio, o professor Rivail acreditava que o fenômeno não passava apenas de uma ação do magnetismo, já que ele era um estudioso, né, profundo desta área. E o senhor Foutier, ele não somente dizia que as mesas giravam por uma ação magnética, mas como também poderiam falar. e bastante convicto do que afirmava, dizia então ao professor Rivail numa tentativa de convencê-lo. Ah, pergunte você mesmo e ela te responderá. Mas não foi tão fácil assim, porque o futuro codificador do espiritismo, ele era um homem reservado e sensato, dotado de um caráter áustero e erudito, que o notabilizou como importante estudioso catedrático. por suas convicções que estavam fortemente consolidadas no espírito de ciência e pesquisa, que lhe era peculiar. O que não o levava a aceitar de imediato ou de pronto qualquer sistema preconcebido ou teoria como conclusiva, ou seja, era ver para crer. Pois, de certa forma, ele ainda não estava preparado no que via, para o que ouvia ou falava, mal sabendo de que lhe estaria reservada a grande responsabilidade de missionário da terceira revelação, cabendo essas futuras palavras da qual ressaltaria com relação à doutrina espírita. É quando ele assim disse, não foram os fatos que vieram confirmar a teoria, mas a teoria que veio explicar e resumir os fatos. É pois rigorosamente exato dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. E coisa importante isso, quando Kardec assim nos asseverou. foi quando então ele respondeu finalmente ao senhor Fortier, bem meu caro, isso é uma outra questão, somente acreditarei quando ver e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Por enquanto permita-me dizer, vejo nisso senão como uma fábula. Lembrando, entretanto, que esses fenômenos mediúnicos que ocorriam na época serviam como passatempo nos salões de Paris, em que as mesas girantes eram uma febre que assolava a cidade de Paris naquele ano de 1850, onde era muito comum as reuniões em salões culturais ou as mansões por senhoras da sociedade. Mas os rumos do professor Lyonese começavam a se delinear quando, numa terça-feira de maio do ano de 1855, às 20 horas, a convite do senhor Patier, funcionário público de certa idade, muito instruído e calmo, eles foram juntos até a casa da senhora Plenemason, assistir às experiências que ali se realizavam com uma certa frequência. Diz então Allan Kardec, foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era mais possível. e nesta reunião, o professor Rivaio constatou alguns ensaios de escrita mediúnica numa ardósia com o auxílio de uma cesta. E a partir de então, o professor Rivaio tinha agora outros olhos e uma nova concepção, formada para aqueles estranhos fenômenos que ocorriam, apesar dele defender que o espiritismo procedia exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando métodos experimentais. Mas ele não mais circunscrevendo-se ele como um homem comum ilimitado da ciência acadêmica. Porém, passando a compreender e pesquisar naquelas inteligências e manifestações ocultas, a relação e o intercâmbio com o mundo dos encarnados. Foi quando disse então, minhas ideias estavam longe de serem modificadas, mas naquilo tudo, havia um fato que deveria ter uma causa, entrevi nesses fenômenos que ocorriam sob aparentes futilidades de uma espécie de divertimento, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Então, ele estava muito interessado em estudar, em aprofundar aquilo que ele estava como missão. E a tarefa do eminente professor francês começaria dali por diante a dar corpo a esta nova doutrina que o próprio mestre Jesus anunciara como sendo o consolador prometido. A princípio, o professor Rivail, ele visava tão somente a sua própria instrução, somente isso. Só mais tarde, quando viu que aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma nova doutrina. Teve o pensamento então de publicar os vários registros que guardava consigo sobre as questões que seriam desenvolvidas e completadas, fazendo posteriormente a base do que seria o lançamento de sua primeira obra, o livro dos espíritos. Mas para que isto ocorresse, meus amigos, o senhor Allan Kardec contou com a colaboração de mais de dez médiuns durante vinte meses, não foi da noite para o dia, exigiu muito esforço, elaborando e organizando a importante obra. Mas dentre esses vários médiuns que o auxiliaram, duas se destacaram como mais assíduas no concurso da primeira edição que foi em 18 de abril de 1857. Foram elas as irmãs Baldan, Júri de 14 anos e Caroline de 16. E na fase de revisão, quem mais contribuiu foi a médium Ruth Seline Jaffé, uma jovem sonâmbula que possuía cerca de cinquenta cadernos contendo mensagem que sempre psicografava à noite. Essa revisão foi necessária primeiro porque para Allan Kardec havia uma dificuldade de entender o que os espíritos diziam e segundo porque eles não eram donos de toda a verdade e da sabedoria universal. Portanto, era muito criterioso e cuidadoso sobre as informações que recebia do além, sempre pautado na fé raciocinada como sendo primordial para a doutrina espírita. O médico e pesquisador espírita Canuto de Abreu revelou que Kardec na revisão da segunda edição de O Livro dos Espíritos em 1860 quando passou a conter 1019 questões em relação à primeira edição que contava com apenas 501 utilizou como médium a jovem Hermance de Faux onde os espíritos passariam com o tempo a falar através dela. Hermance de Faux foi também a médium escolhida por Kardec para ajudá-lo na publicação do periódico da revista Espírita. Então como ponto inaugural o início do Espiritismo sobre a Terra seria portanto O Livro dos Espíritos o grande marco de uma nova era e promissor etapa para os meados do século de Kardec o século 19 Mas o Espiritismo com Allan Kardec tinha mais a oferecer além do campo filosófico era sobretudo uma ciência com pesquisas teóricas e experimentais com consequências morais nos ensinamentos amorosos deixados por Cristo Jesus Desse modo após o surgimento de O Livro dos Espíritos em 1857 estabelecendo os princípios da doutrina espírita viria em seguida o Livro dos Médiuns no ano de 1861 versando o caráter experimental e investigativo através dos fenômenos mediúnicos em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo obra esta de cunho essencialmente moral em que Kardec ele seleciona os Evangelhos canônicos da Bíblia como ponto de partida para esclarecer seus fundamentos morais por isso nós encontramos aquelas transcrições dos evangelistas seguidas do desenvolvimento dado pelos Espíritos já no ano de 1865 temos a obra o céu e o inferno que está composta ou dividida em duas partes na primeira Kardec ele realiza ali um exame crítico da doutrina católica apontando as incoerências e contradições filosóficas mediante ao dogmatismo da Igreja na segunda parte dezenas de diálogos que teriam sido estabelecidos entre o codificador e diversos Espíritos narrando as impressões felizes e menos felizes além túmulo e no ano de 1868 é lançado a Gênese obra composta essa de três partes três partes a primeira que trata da formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados na segunda dos milagres de Jesus sob a luz e compreensão da doutrina e na terceira falando das previsões de coisas futuras pressentimentos e coisas afins assim meus amigos essas seriam como consideramos pelo Espiritismo as obras basilares ou o Pentateuco de Allan Kardec outras outras obras complementares somariam constituindo a missão de Allan Kardec temos então a revista espírita que vai de 1858 até a data de seu falecimento do seu desencarno de sua desencarnação em 1869 vale lembrar também aqui que após o lançamento da revista espírita em 1º de janeiro de 1858 Allan Kardec ele fundou nesse mesmo ano a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas então Kardec teve muito muito trabalho à frente a realizar em 1858 um outro livro uma outra obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas 1859 o que é o Espiritismo em 1862 tivemos Viagem Espírita em 1862 junto com uma outra no mesmo ano que chamou o Espiritismo na sua expressão mais simples no ano de 1864 a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas 1868 Caráter da Revelação Espírita 1869 Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita em 1890 as Obras Póstumas Além dessas mencionadas duas outras não tão bem conhecidas foram publicadas pelo Brasil que se chamou O Príncipe Antispírita que foi pela editora O Pensamento e A Obsessão pela Casa Editora O Clarim Vamos encontrar na vida emissão de Allan Kardec um episódio bastante singular quando numa das noites em que ele trabalhava em seu gabinete pequenas pancadas se faziam ouvir na parede então a princípio nenhuma atenção foi dada por ele porém ela se repetiu mais forte sempre mudando de lugar Incomodado intrigado ele então resolveu fazer o que? Uma expensão uma varredura ali minuciosa nos dois lados da parede da casa mas nada encontrou nada ali viu e diferente o curioso é que aquelas pancadas somente cessavam quando ele se punha a investigar e recomeçando logo que voltava ao trabalho e sua esposa Amélie ao ouvir também aquelas pancadas lhe perguntou o que era aquilo e Kardec nada soube responder apenas dizendo que o barulho já durava por volta de uma hora e aquele ruído ele continuou até a meia-noite quando resolveu se deitar então no dia seguinte durante uma sessão na casa do senhor Baldan Kardec então narrou o fato pedindo uma explicação sobre a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência era o teu espírito familiar responderam afirmando onde inclusive estava presente naquele momento o tal espírito familiar da qual Kardec lhe poderia dirigir as perguntas diretamente a ele e assim fez meu espírito familiar esta foi a pergunta né de Kardec meu espírito familiar quem quer que tu sejas agradeço por teres vindo me visitar consentirás em dizer-me quem és não tardou a resposta para ti me chamarei a verdade e todos os meses durante um quarto de hora estarei à tua disposição bom resumindo o contexto desse diálogo que é bem longo o espírito verdade queria simplesmente chamar a atenção sobre alguns erros graves que permaneciam seu trabalho da terceira trigésima linha da terceira a trigésima linha uma outra coisa que merece especial atenção de nossa parte meus amigos que já foi até motivo de muita polêmica no meio espírita é quanto ao fato da identidade do espírito verdade sem o desejo de querer aqui entrar no mérito da questão em relação às opiniões que se dividem e divergem até hoje acredito que as especulações infundadas por nossos confrades espíritas sobre quem é ou quem foi o espírito verdade ou o que importa para nós assim penso é uma posição particular o que não merece tanto apreço por parte de todos nós em razão das infrutíferas discussões que nada edificam mas sim o que deveriam fazer essas pessoas se aterem felizes satisfeitos pela própria resposta que o espírito verdade já havia concedido a pergunta de Allan Kardec olha aí o que isso é o que respondeu o espírito verdade a Kardec Kardec fez a pergunta terás animado na terra alguma personagem conhecida é a pergunta que até hoje cria polêmica espírito verdade deu a resposta já te disse que para ti sou a verdade isto para ti quer dizer descrição nada nada mais saberás a respeito foi bem meus amigos que coisa né se Allan Kardec não podia saber ele como sendo o codificador o escolhido para divulgar a bela missão que lhe conferiram quanto mais a nós seria muito presunção de nossa parte então fiquemos mais preocupados em desenvolver as questões mais morais e aquilo que interessa para o nosso desenvolvimento espiritual portanto diante de tudo que aqui falamos até agora nós podemos hoje nos considerar com todas as letras pessoas privilegiadas sim privilegiadas pois os os escolhos que foram enfrentados e vividos naquela época pelo professor Rivail e posteriormente como Allan Kardec não foram nada fáceis encontrando diante de sua nobre e importante missão quem ferrenhos opositores inimigos do espiritismo que se utilizaram dos meios mais escusos e torpes sempre o que numa tentativa de desestimulá-lo desanimá-lo e ferir a credibilidade e autonomia da doutrina espírita que seria para a posteridade o século das luzes e da razão até mesmo um episódio que ficaria marcado e notabilizado para a história do espiritismo e do mundo foi o alto de fé de Barcelona na Espanha ocorrido no dia 9 de outubro de 1861 diante da perseguição e intolerância da igreja católica na época como já não era mais possível queimar os homens que já tinham se modificado certos critérios então fizeram o que? tentaram sufocar e destruir a emancipação do espiritismo a todo custo aprendendo e queimando 300 livros espíritas em praça pública por ordem do bispo de Barcelona Antônio Palau Termes e sem saberem que as ideias e ideais jamais poderiam ser consumidas pelas chamas do fogo aquele episódio aterrorizante acabou se tornando a consagração da doutrina espírita sim com consagração não foi coisa tão ruim assim não isto porque aquele povo simples que ali estava acabou recolhendo aquelas cinzas dos livros dos fragmentos que ali ficaram destruídos levando posteriormente para suas casas onde leram mesmo que em pequenos pedaços Allan Kardec ele até mesmo chegou a afirmar que esse dia seria um motivo de festas e de comemoração para os espíritas e ele tinha razão pois aquele violento atentado serviu apenas para despertar ainda mais a curiosidade e o interesse pelos presentes que ali estavam quando ali passaram a vaiária aquela comissão clerical então de certa forma portanto Allan Kardec guardava a certeza e a tranquilidade que isto não abalaria a credibilidade nem tampouco a continuação da doutrina pois no fundo ele sabia que poderiam queimar todos os livros mas não os espíritos enquanto os homens descrentes meus amigos e materialistas continuarem então tentando combater a ciência espírita desmoralizando com suas concepções utópicas e sistemáticas sempre continuarão fracassando fracassarão sim pois a doutrina dos espíritos não está em nenhum homem em nenhuma religião mas ela está fundada na natureza e no universo como podemos ver o codificador teve sim seus momentos felizes de vitória e glória teve frente ao seu árduo trabalho que realizou com tanta dignidade e responsabilidade e honradez virtude não lhe faltaram porém houve um dia quando numa fria e triste manhã de abril de 1860 Allan Kardec encontrava-se exausto e acabrunhado muito embora a consolidação da sociedade espírita de Paris e a promissora venda de livros começava a escassear o dinheiro para prosseguir na gigantesca obra que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos e abatido triste pela pressão de numerosas cartas que sempre chegavam à sua mesa endereçando-lhe fortes críticas a sua esposa Amélie Gabrielle Baudet a doce Gabi como carinhosamente a chamava entrega-lhe então uma encomenda o professor então abriu aquele embrulho e encontrando uma singela carta passou a ler ditava essa carta senhor Allan Kardec respeitoso abraço com a minha gratidão remeto-lhe o livro anexo bem como a sua história rogando-lhe antes de tudo prosseguirem suas tarefas de esclarecimento da humanidade pois tenho fortes razões para isso sou encadernador desde a meninice trabalhando em grande casa desta capital há cerca de dois anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal nossa vida corria normalmente tudo era alegria e esperança quando no início deste ano de modo inesperado minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo sem confiança em Deus sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século resolver a seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade a prova da separação vencera-me e eu não passava agora de mísero trapo humano faltava ao trabalho e meu chefe que era reto ríspido ameaçava-me com a dispensa minhas forças fugiam namorava diversas vezes o Rio Sena e acabei planejando o suicídio seria fácil pois não sabia nadar pensava sucediam-me noites de insônia e dias de angústia em madrugada fria quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente busquei a ponte Mary olhei em torno contemplando a corrente e ao fixar a mão direita para atirar-me toquei num objeto algo molhado que ali se deslocou do pequeno muro é um muro meio baixado caindo aos meus pés seguindo ele na sua missiva dizia surpreendido distingui um livro que o orvalho me descera tomei o volume nas mãos e procurando a luz mortiça do poste vizinho para ler entre irritado e curioso dizia logo no frontispício esta obra salvou minha vida leia com atenção e tenha bom proveito vinha assim assinado com as iniciais a.laurenti e passou a estudar aquela obra de O Livro dos Espíritos onde acrescentou ainda breve mensagem volume esse que entregaria as mãos abenegadas do codificador autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprovesse ainda constava da mensagem agradecimentos finais assinatura data e o endereço do remetente então o codificador ao desembrulhar aquele pequeno exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encardernado viu que na capa via as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício e levemente manchada leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia aquele que tinha escrito mas também outra que estava em letra firme salvou-me também Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação assinava agora Joseph Perrier então após a leitura daquela carta providencial o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro porque não era agora uma vida que tinha sido salva mas duas então aconchegando o livro ao peito raciocinava agora não mais em termos de desânimo ou sofrimento mas se na pauta de radiosa esperança era preciso continuar desculpar as injúrias abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas então diante de seu espírito turbilionava o mundo necessitado de renovação e consolo Allan Kardec levantou-se da velha poltrona e abrindo a janela à sua frente contemplou a via pública por onde passavam operários e mulheres do povo crianças e velhinhos o notável obreiro então na grande revelação respirou a longos alços profundamente e antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro ele levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima Allan Kardec desencarnou em Paris em Paris no dia 31 de março de 1869 aos 64 anos de idade vítima da ruptura de um aneurisma quando ele trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho Allan Kardec está sepultado no cemitério Père Lachaise da capital francesa que aliás é bastante frequentado por simpatizantes e espíritas até hoje onde junto ao seu túmulo está escrito o lema nascer morrer renascer ainda e progredir sem cessar tal é a lei a vida em missão de Allan Kardec cuja contribuição traria enorme progresso moral e intelectual para seu século não encerraria com seu retorno à pátria espiritual não quando o seu amigo e astrônomo francês Camille Flammarion ele proferiu o seguinte discurso ressaltando a sua admiração por aquele que ali baixava o túmulo como nós verificaremos nesse slide por Camille Flammarion é um pouco extenso mas de importante significação veja o que ele diz voltaste voltaste a esse mundo de onde viemos e coles o fruto de teus estudos terrestres aos nossos pés dorme o teu envoltório extinguiu-se o teu cérebro fecharam vossos olhos para não mais se abrirem não mais ouvida será a tua palavra sabemos sabemos que todos devemos de mergulhar nesse mesmo último sono devolver a essa mesma inércia a esse mesmo pó mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança tombo corpo a alma permanece e retorna ao espaço encontrar-nos emos num mundo melhor e no céu imenso onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado até a vista meu caro Anan Kardec até a vista então com nossas justas homenagem ao codificador Allan Kardec finalizamos aqui mais este encontro com um belo vídeo agradecendo desde já a todos que puderam nos acompanhar e assim desejamos muita paz alegria em cada coração fica com Deus e até uma próxima venho dizer obrigado amigo por ter desmentado do dom de saber de onde vim porque estou aqui para onde vou como ser feliz como encontrar Jesus com seu trabalho hoje temos um consolador que nos trouxe o Cristo rede vivo que a nossa fé hoje é raciocinada não há mais nada o que temer apenas caminhar a sua luz vai brilhar na terra porque a verdade encerra e assim e assim digo Kardec obrigado pelo Espiritismo por ter enunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo do Amém. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kadeque, obrigado pelo Espiritismo, por ter enunciado. Pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Amém. 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 Amém.